Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galeria mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora galera com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte Deixar o like aí pra estar ajudando o Japinha pra você estar recebendo todos os conteúdos também Porque o YouTube vai ver que você gostou e vai mandar os próximos vídeos pra você, beleza? E se vocês me ajudam e recebem todos os vídeos do canal, certo? Galera, pra pegar o item é o seguinte, tá escrito ali Jogue por duas horas e termine o orb E se gostar do jogo, deixa o like maneiro, beleza? É só terminar aqui o orb galera, chegando lá no final você aguarda duas horas pra você estar resgatando o item, beleza? Então galera é isso, pra pegar o item é só terminar aqui e ficar duas horas no mapa, certo? Não sei se é fácil ou é difícil, eu sei que esse orb dá um susto aí galera, beleza? Vou estar deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo, beleza galera? Então é isso galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!